Parece bonito do lado de fora, mas tirando a máscara e falando com as vítimas, descobre-se o outro lado da história. As evidências documentadas que você verá podem parecer incríveis, mas são todas verdadeiras. Quando tiraram minha família, eu não tive mais razão para viver. Tentei o suicídio. Graças a Deus, eu não consegui. A parte mais difícil para mim é... o que fizeram meus próprios filhos voltarem-se contra mim. Você sabe, a lavagem cerebral dessa organização é incrivelmente eficaz. Em defesa de um número crescente de vítimas, Ed Becker e Dick Bear, vítimas também dessa poderosa organização, consultaram no escritório de advocacia sobre se entrariam com um processo contra ela. Sr. Bear, Sr. Becker, estamos tratando aqui com o que? Trata-se de uma enorme organização, uma companhia de bilhões de dólares com propriedades pelo mundo inteiro, cuja influência espanta. Temos registros de muitos lares que têm sido destruídos por essa gente. É um dos grupos mais enganadores e perigosos do mundo inteiro. Eu tenho provas que o ligam com o ocultismo, com o satanismo... Sr. Decker, eu não duvido de sua sinceridade, mas eu acho difícil acreditar nisso. Na realidade, essa gente orgulha-se muito do seu senso de unidade familiar, como também em uma forma notável de retidão moral. É parte do incrível engodo. É o que precisamos desenterrar, nós precisamos desmacará-lo mostrando a verdade. O Lado Oculto do Mormonismo. Uma distribuição comércio. Versão brasileira Herbert Richard. Cidade do Lago Salgado, Utah, meca do mormonismo. Uma das religiões mais ricas do mundo e que cresce tanto que tem mais de seis milhões de membros pelo mundo. Para o mundo lá fora, a Igreja Mormon mostra uma imagem familiar bem cuidada. Destacam a união da família, um relato inspirador e elevados padrões morais. A Igreja Mormon, conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Sud, envia milhares de missionários por ano para propagarem o mormonismo pelo mundo todo. Quase todos são treinados aqui, num centro especial junto da Universidade Brigham Young, ou BYU. Para a maioria de nós, os mormons parecem cristãos verdadeiros, vivendo aquilo que creem. Dr. Harold Goodman, professor da BYU, ex-bispo mormon, atualmente um presidente de missão na Igreja. A Igreja encoraja a família a reunir-se sempre que possível em diversas atividades, como, por exemplo, a noite familiar. O pai, o patriarca da família, reúne os seus familiares, fazem uma oração, cantam um ou dois cânticos e etc. Somos uma igreja centralizada na família, pois cremos que famílias fortes formam uma nação forte, nações fortes formam um mundo forte. O crescimento da Igreja mormon tem sido fenomenal. Dentro de 50 anos, Jesus contará com 70 milhões a 100 milhões de pessoas. Assim será por muitas razões, e uma delas é o vasto programa missionário por todo o mundo. Atualmente, há cerca de 28 mil missionários, em 186 mil sonhos. Milhares dos primeiros membros desse movimento foram recrutados na Inglaterra, aumentando assim a Igreja na América no início do século XIX. Brian Grant, diretor de Relações Públicas da Igreja mormon, na Grã-Bretanha e Irlanda, onde a Igreja tem crescido cerca de mil por cento nos últimos 20 anos. A ideia que todos têm dos missionários mormons é de dois jovens de roupa escura em bicicletas, batendo nas portas em horas inoportunas. Mas há um número crescente de moças trabalhando nas missões, e casais já aposentados, que também querem anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Muita gente tem se unido à Igreja, creio que é por causa dos princípios do Evangelho que os faz entender quem são, quem foram, e o que poderão vir a ser. Jim e eu viemos de famílias cristãs bem sólidas. Conhecemos o mormonismo através de um dos sócios de Jim. Eu sempre tive a ideia de que o mormon era alguém que andava vestido de preto e tinha 16 mulheres, o que não é verdade, é claro. Essa gente parece cristã. Todos os cristãos que tenho conhecido possuem esses mesmos atributos. São gentis, bons, amorosos, voltados para a família. Tudo quanto eles fazem, gira em torno da religião. O povo da Igreja mormon é tão amigável. Eles me conquistaram através de seus bailes. Os meninos da escola me animavam dizendo que bom você está vindo para a Igreja mormon. Me fizeram entrar na igreja através de seu programa social, que é fabuloso, com aquela sua atmosfera familiar. Minha família foi destruída, então entrei diretos. Os jovens certamente são a força da Igreja no futuro. Por isso, temos classes para os jovens aos domingos. Há eventos atléticos para a nossa juventude. Encontros sociais, onde eles se divertem, dançam. Muitos dos eventos sociais, bem como os cultos regulares, têm lugar nas capelas, que estão sendo construídas em média de duas por dia ao redor do mundo. Porém, há quase 50 templos mormons, que servem a um propósito bem diferente. Ali não há cultos normais, só há cerimônias secretas, reservadas para uma elite selecionada. O alvo de todo santo dos últimos dias é vir a casar-se, formando uma unidade familiar na casa do Senhor. Ali ele receberá as bênçãos sagradas que finalmente lhe permitirão, se ele for digno, de habitar na presença do Pai Celestial. Nem todos os membros da igreja vão ao templo. E isso talvez chegue a surpreender. Para poder ser admitido ao templo, é necessário que se receba uma recomendação para o templo. É necessário uma entrevista que seja satisfatória com o bispo e com o presidente da estaca. Ali ele ou ela é interrogado quanto a certas questões muito pessoais sobre seu valor, moralidade e se a desinista integral. Somente assim poderemos estar com o nosso Pai Celestial. Sem isso, não poderemos chegar à sua presença. Ao ser admitido no templo e aderindo a várias regras, tais como abster-se de chá e café, doar uma porção substancial do salário à igreja mórmon, e trabalhando de graça para diversas organizações da igreja, o mórmon digno pode tornar-se, ele mesmo, um Deus na vida por vir, governando o seu próprio planeta com um bom número de esposas deusas. Assim você pode ver por que o templo é tão importante para nós, porque quem for digno de entrar no templo, recebendo ali as ordenanças e os convênios e guardá-los, finalmente poderá tornar-se o próprio membro um Deus. Antes desse templo recém-construído em Seattle, ser fechado para todos, exceto para um grupo seleto de mórmons, os visitantes puderam dar uma espiada por dentro do mesmo. Para muitos desses mórmons que vieram de milhares de quilômetros de distância e ficaram na chuva por várias horas, essa pode ter sido a única vez em que puderam entrar num templo mórmon. Quem é Deus Pai para você? Ele é como eu, você, como todos na face da terra. Então ele é um homem? É, é. Como ele tornou-se Deus? Ele é... Ele é... Ele é perfeito em tudo. Então se formos perfeitos, poderíamos ser como Deus? Sim, senhora. Os deuses e as deusas mórmons, conforme dizia Joseph Smith, outrora eram apenas humanos, como todos nós. Porém esforçaram-se e tornaram-se deuses. Há supostamente bilhões desses seres altamente evoluídos no espaço, governando seus próprios planetas. Isso parece ficção científica ou mitologia grega. O senhor acredita que a maioria dos mórmons crê mesmo nessas coisas? Sem dúvida. Claro. Floyd C. McKelvin, autor do best-seller A Ilusão Mormon. Eles creem que Deus progrediu eternamente e que antes ele foi um homem que se tornou Deus. Daí vem a doutrina deles de que todos podem evoluir e tornar-se deuses. Por exemplo, no livro Regras de Fé, há uma citação de Thelma, que diz, como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Portanto, toda a doutrina deles deriva-se da ideia de tornarem-se deuses. Eu acho que deuses e deusas não voam até os tribunais. Os jurados têm a responsabilidade de mostrarem-se céticos. Precisamos dar-lhes informações que contenham algum fundo de verdade. O que os senhores estão dizendo, eu acho que eles não engolirão isso, não. Eu engoli por 19 anos. Você precisa compreender a estranha crença dos mormons que gira em torno do casamento celestial. Eles creem que a divindade deles está ligada à exaltação eterna mediante o casamento e a unidade familiar. A igreja mormon ensina que se eu quiser ser uma deusa, eu preciso me casar com um homem mormon vinculado à igreja. Sem um marido que me leve ao templo, eu não posso ir para o céu e estar com meu Pai Celestial. Segundo a teologia mormon, maridos e mulheres que conseguem chegar à divindade serão obrigados a povoar seus próprios planetas, procriando todos os filhos espirituais que puderem. Desde quando eu era garotinha, me ensinavam que meu principal propósito na vida era tornar-me uma deusa no céu para que eu pudesse povoar uma terra. Como eu queria isso, estar eternamente grávida e olhar para uma terra e dizer ela é minha, povoei toda essa terra, eu tive todos aqueles bebês, todos. Olha, na verdade eu acho um pouco difícil crer que os advogados e juízes mormons que eu conheço realmente esperem tornar-se deuses, povoando novos mundos e praticando sexo celestial com suas esposas deusas. Por que não perguntar a eles? Bom, eu me sentiria embaraçado para falar honestamente. E se é verdade, como o senhor sugeriu, que essa gente planeja realmente reproduzir-se por todo o universo, bom, eu prefiro não saber nada sobre isso. Temos negócios com aqueles cavalheiros. Por isso é que é um segredo, por isso os próprios mormons nada dizem a respeito e também ficam embaraçados. Olha, o mormonismo baseia-se na crença de que seres extraterrestres de uma estrela distante chamada Kolob visitaram este mundo. E durante esta visita estiveram com um garoto de 14 anos de nome Joseph Smith. Fizemos um curta-metragem mostrando a diferença entre o mormonismo e o cristianismo. Pois o mormonismo é muito, muito diferente do cristianismo ortodoxo. Gostaria de mostrar-lhe, se vocês me permitem. O mormonismo diz que incontáveis planetas espalhados pelo cosmos são governados por muitíssimos deuses, que antes foram seres humanos como nós. Há muito tempo, num desses planetas, um deus não identificado e uma de suas esposas deusas tiveram um filho espiritual chamado Elohim. Depois, esse espírito nasceu de pais humanos, que lhe deram um corpo físico. Obedecendo ao ensino mormon, morrendo e ressuscitando, ele mostrou-se ser digno e foi elevado à divindade como seu pai. Os mormons creem que Elohim é seu pai celestial e que lhe vive com suas muitas esposas deusas num planeta próximo da misteriosa estrela Kolob. Aqui, o deus do mormonismo e suas esposas, mediante interminável sexo celestial, produzem bilhões de filhos espirituais. Para decidir sobre o destino deles, o chefe dos deuses mormons convocou um conselho nos céus. Estavam presentes os dois filhos mais velhos de Elohim, Lúcifer e seu irmão, Jesus. Foi exposto a um plano para formar o planeta Terra, onde os filhos espirituais tomariam corpos mortais e distinguiriam entre o bem e o mal. Lúcifer apresentou-se para tornar-se o salvador deste mundo. Querendo a glória para si, planejou forçar todos a se tornarem deuses. Opondo-se à ideia, o Jesus mormon sugeriu dar aos homens um livre arbítrio, como em outros planetas. E foi aprovada a proposta do Jesus mormon, que se tornaria o salvador do planeta Terra. Curioso, Lúcifer convenceu um terço dos espíritos destinados à Terra para lutarem como seus aliados. Lúcifer, então, tornou-se o diabo e seus seguidores os demônios. Enviados a este mundo, não teriam um corpo de carne e ossos. Os espíritos que não foram valentes na batalha contra Lúcifer foram amaldiçoados, nascendo com pele negra. Assim, os mormons explicam a raça negra. Os espíritos mais valentes contra Lúcifer nasceriam em famílias mormons na Terra. Seriam pessoas de pele branca ou claros e agradáveis, segundo descreve o livro de mormon. Os primeiros profetas mormons diziam que Elohim e uma de suas esposas deusas vieram à Terra, como Adão e Eva, iniciar a raça humana. Milhares de anos depois, Elohim veio novamente à Terra, em forma humana, vindo de sua estrela Cologne, para fazer sexo com a Virgem Maria, a fim de dar a Jesus um corpo físico. O apóstolo mormon Orson Hyde ensinou que Jesus, ao atingir sua maturidade, teve pelo menos três esposas. Maria, Marta e Maria Madalena. Por meio delas, o Jesus mormon, de quem Joseph Smith dizia ser descendente direto, supostamente já era o pai de alguns filhos antes de ser crucificado. Segundo o livro de mormon, após a sua ressurreição, Jesus veio às Américas pregar aos índios, os quais os mormons creem ser realmente israelitas. Então, o Jesus mormon estabeleceu a sua igreja nas Américas, tal como já fizeram na Palestina. Lá pelo ano de 421 d.C., os índios israelitas, de pele escura, conhecidos como lamanitas, destruíram todos os nefitas claros após grandes batalhas. Os registros nefitas teriam sido escritos em placas de ouro e foram escondidos por Moroni, o último nefita vivo no Monte Cumora. 1400 anos depois, um jovem caçador de tesouros, Joseph Smith, conhecido por suas fantasias, afirmou ter descoberto essas placas de ouro perto de sua casa, no estado de Nova York. Hoje, lhe é honrado pelos mormons como um profeta, pois afirmou haver recebido visões do mundo espiritual, nas quais lhe foi mandado organizar a igreja mormon, pois todos os credos cristãos eram uma abominação. Foi Joseph Smith quem deu origem à maioria dessas doutrinas estranhas que milhões hoje afirmam ser a verdade. Mediante um rígido código de requisitos financeiros e morais e realizando ritos sagrados no templo por si mesmos e pelos mortos, os mormons esperam poder provar que são dignos, tornando-se assim deuses. Os mormons ensinam que todos terão de apresentar-se no juízo final diante de Joseph Smith, do Jesus mormon e de Elohim. Os mormons que foram selados na cerimônia de casamento eterno esperam tornar-se deuses polígamos no reino celestial, governando outros planetas, criando novas famílias eternamente. Os mormons são gratos a Deus por Joseph Smith, que dizia ter ele feito mais para preservar a igreja do que qualquer outro homem, inclusive Jesus Cristo. Os mormons creem que ele morreu como um mártir, vertendo seu sangue por nós, para sermos deuses também. Deuses vindos de Colón. Parece Fondémic ou a guerra nas estrelas. Eu sei que é estranho, sei que como ser finito, jamais poderei me tornar um Deus infinito. É absurdo. E foi aí que parei de crer nisso, mas minha esposa não queria nem falar a esse respeito. Ela teve que se divorciar de mim para se casar com outro homem que procurasse chegar à divindade. Ou ela não poderia tornar-se uma deusa. A igreja mormon pressiona as pessoas para divorciar-se dos seus cônjuges se por acaso não atingirem os padrões dessa igreja e também as pressiona a se casarem com outros que estejam tentando chegar à divindade? A minha motivação deriva-se, pelo menos em parte, da minha experiência pessoal. Eu me lembro do meu bispo me aconselhando a divorciar-me da minha esposa. Eu ouvi os meus cinco filhos que eu criara na igreja mormon serem tirados de mim. Atravessei vários e vários anos procurando uma reconciliação. Eu conheço centenas de famílias cujas histórias, parecidas com a minha, partiriam o seu coração. Greg e Jolene, divorciados por causa da igreja mormon e depois casados de novo. Ele foi criado como cristão e eu como mormon. Tínhamos um ótimo relacionamento, mas tudo sempre voltava ao mormonismo. Eu tinha que convertê-lo de algum modo. Após dois anos e meio de muito tentar, eu desisti e fui aconselhada a divorciar-me dele. Os líderes da igreja entenderam que meu marido nunca aceitaria os padrões da igreja ou a palavra de sabedoria e nem queria estar ativo no sacerdócio. Assim, julgaram que o divórcio seria bom e aceitável para mim e encorajaram o divórcio. Na segunda visita, o conselheiro repassou o que lhe havíamos dito e ele comentou que algumas pessoas jamais deveriam casar. Eu jamais pensei que um bispo poderia aconselhar o divórcio. Ao invés disso, ele deve procurar meios para reconciliar os casais. Mas, no meu caso, minha esposa foi aconselhada pelo bispo que seria melhor ela divorciar-se de mim. Haverá situações que, por motivo de incompatibilidade de um tipo ou de outro, o divórcio pode tornar-se inevitável. Mas, visto acreditarmos firmemente na unidade familiar e também na santidade da família, isso só se dá em casos extremos e ninguém apela para isso por motivo de mera conveniência. Eu fui ao meu bispo e ele me aconselhou que era melhor eu viver sem ele e ser uma serva no céu mórmon do que ficar casada com ele. E essa é a igreja que ensina a unidade familiar. Mas destruíram o meu casamento. Senhor, isso não está ajudando o caso. Essa gente tem a liberdade religiosa de crer no que bem quiser. Mas por que teriam a liberdade de separar famílias e de destruir vidas? A pressão sobre a mulher mórmon é incrível. Elas devem ser perfeitas. Elas juram total obediência aos seus maridos no templo mórmon. Há todo um serviço de psiquiatria cuidando da depressão das mulheres mórmons. Eu tenho uma amiga que é enfermeira psiquiátrica e ela me perguntou por que há tantas mulheres mórmons em minha ala? O que? O que é isto? Creio que isso se deve ao fato de ser impossível a uma mulher mórmon viver segundo os padrões impostos. Elas devem ser perfeitas para poderem ser exaltadas com os seus maridos. creem que nem sairão da sepultura se seus maridos não a chamarem na manhã da primeira ressurreição. E se ela quiser chegar à exaltação para a mulher mórmon o céu consiste em ficar grávida por toda a eternidade. Um bebê espiritual após o outro. Como mulheres mórmon a minha vida chegou a um ponto em que as coisas não andavam nada boas. Todo o meu tempo era gasto fazendo aquilo que os líderes mórmons diziam-me para fazer. Se tinha um ponto em que a vida não tinha mais nenhum sentido. Sandra Tanner, ex-mórmon autora, pesquisadora considerada uma das maiores autoridades sobre o mormonismo. Eu tenho um índice de divórcio acima da média nacional. A média de suicídio é muito maior que a média nacional. mormente e suicídio de adolescentes é mais alta em Utah que no resto do país. Isso deve-se em parte ao fato que os mormons enfatizam a perfeição. E muitos desses jovens sentem-se derrotados em busca da divindade. Não atingem os padrões que a igreja exige deles. Isso destrói a autoestima deles de tal maneira que não podem continuar e se matam. Eu sempre senti que não estava fazendo o suficiente perante Deus. Era impossível ter um irmão melhor do que Kip. Gene e Perry Eliasson pai e irmão do jovem Kip que se suicidou no início de 1982 com 16 anos. Kip era um filho quase perfeito. Ele era um aluno de Vistar. Fazia parte do time de corredores e foi premiado como o membro mais inspirador do grupo. Kip era meu melhor amigo e companheiro desde que sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos. Nos últimos 2 anos Kip andava tão ocupado com suas atividades na igreja que deixou quase tudo mais. Quanto mais ele se envolvia na igreja mais deprimido ficava. Eu me sentava ao seu lado e discutia esse problema com ele para descobrir o que o preocupava. Então ele revelou que tinha sensações sensações sexuais em conflito direto com os ensinos da igreja. Quando Kip recebeu conselhos eles só fizeram reforçar os ensinos da igreja o que diminuiu mais o seu senso de valor pessoal. Sei pelo que Kip estava passando. Também fui entrevistado como ele foi. A pressão era grande para eu esforçar-me para ser digno e perfeito o tempo todo. O problema é que Kip levou a questão muito a sério. A igreja Mormon com seus belos anúncios na revista Seleções gostaria que crêssemos que ela é cristã de ponta a ponta. Mas quem está de fora não vê como quem está por dentro. Na igreja Mormon o próprio livro de Mormon chama os cristãos de prostituta de toda a terra. A cerimônia do templo zomba dos pastores cristãos representando-os como mercenários de Satanás. Quando entrei para a igreja eu comecei a indagar não era a mesma coisa. Não era cristã como diziam a minha mãe e a mim. Não era certo. Todo o que crê em Cristo é um cristão. Acreditamos que somos cristãos acima de todas as outras denominações por termos tantas informações reveladas sobre o nosso Redentor nosso Salvador Jesus o Cristo. Os mórmons são instruídos a usar a terminologia cristã quando falam com convertidos em potencial. Palavras como Deus, Jesus e salvação têm sentidos diferentes para os mórmons e que os de fora desconhecem. Você pensa que o mormonismo é cristão? Sim, cremos em Deus o Pai Eterno em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Há muitos que possuem só uma parte do Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem todo o Evangelho em sua plenitude total. A primeira visão de Joseph Smith é a pedra angular da Igreja Mormon mas há nove versões da mesma cada qual contradizendo a outra. Os líderes mormons ocultam de propósito a verdadeira história da religião deles porque sabem que as pessoas nunca creriam que ela veio de Deus e vissem como os retalhos foram sendo costurados. Nas suas narrativas não publicadas vemos que Joseph Smith primeiro disse que somente Jesus lhe aparecera. E a segunda vez vai escrever sua história anos mais tarde disse que muitos anjos lhe haviam aparecido e alguns anos depois afirmou que dois seres aqui apareceram. Ele mudou a data mudou sua idade mudou seus motivos por qual razão for orar no bosque mudou quem estava ali mudou igualmente a mensagem que lhe deram. Se ele estivesse narrando de fato uma experiência autêntica saberia dizer se quem ele viu foi Deus ou se foi Jesus ou se foram ambos qual era a mensagem quando tudo sucedeu. Mas ele ficou modificando a sua história. Se você fosse testemunha de um acidente e alguém lhe pedisse para contá-lo e você desse três versões tão divergentes quanto essas as pessoas diriam que você não foi testemunha coisa nenhuma. A igreja mormon vive mudando as suas escrituras e as mudanças são incríveis. Há milhares delas. Há pouco tempo canonizaram a secção 137 do livro Doutrina e Convênios. Quando ali eu percebi que havia omitido mais de 200 palavras da revelação original de Joseph Smith. Mas por que a igreja omitiu essas 200 palavras? Porque contém três revelações totalmente falsas. Profecias de Joseph Smith. Joseph Smith disse que a lua era habitada por pessoas vestidas como os Quakers que chegavam até aos mil anos de idade. E Brigham Young acrescentou quando disse que não só a lua era habitada mas que o sol também era. Creio que algumas das literaturas decididamente mais antinormonas se assim quisermos chamá-las são as próprias publicações da igreja mormon. Se eu cresce que Joseph Smith e Brigham Young foram profetas do Deus vivo eu teria de ser polígamo. A doutrina deles ensina que não há vida eterna sem um relacionamento polígamo. Thelma Gere escritora conferencista ex-mormon declarada bisneta do assassino mormon condenado John Daly. Sentada perto da lareira lembro-me bem de meu bisavô John Daly e foi o pioneiro mormon guata-costas de Joseph Smith e Brigham Young quando visitavam secretamente suas numerosas esposas. Recordo-me meu bisavô tinha 19 esposas e 64 filhos. Emma Smith esposa de Joseph foi admonstada na doutrina e convênios a ser obediente ao mandamento aceitando as outras esposas de Joseph Smith pois do contrário seria destruída. Esse diário narra como Joseph enganava sua esposa para praticar a poligamia como ele teve que prometer a Emma que deixaria todas as outras esposas por amor a ela mas disse ao seu amigo eu tive que dizer isso a ela não falei para valer. Hoje em Utah há aproximadamente 30 mil casamentos polígamos são os fundamentalistas que creem que Begamin era um profeta de Deus e que essa sessão de doutrina e convênios é verdadeira e que eles não podem anular esse pacto eterno com Deus por alguma lei do país. A igreja mormon oculta propositalmente de seus membros os registros de seus primeiros líderes de seus antigos documentos e suas primeiras publicações. Ron Prittis gerente da 70 East Press jornal publicado por jovens mormons que querem reformar a igreja desmascarando sua simulação. Os itens mais controvertidos do jornal dizem respeito à história da igreja à teologia e à desonestidade dos administradores do trato com os estudantes. Há muita coisa nesses mistos da igreja. Se o público inspecionasse ficaria manchada a bela imagem ostentada pela igreja. Os missionários chegam à sua porta e dizem temos uma bela história sobre as famílias e dizem que é um lugar maravilhoso para criar seus filhos. Os missionários fazem parte da simulação mas não sabem disso. garantiram a eles que tudo está certo que é tudo 100% verdadeiro. Pensam que os registros são públicos não sabem que não poderiam ir a Iltar para verem pessoalmente os documentos. Na fé cristã os eruditos examinam os manuscritos antigos refinando-os reexaminando-os mais antigos para aprimorarem e confirmarem a autenticidade das escrituras sagradas. No mormonismo porém dá-se o contrário. Os líderes têm que redigir reescrever simular mudar apagar adicionar do começo ao fim dos seus livros a sua história e suas escrituras e eles suprimem dos seus diários porque mostram a confusão e a natureza humana da sua da sua teologia e da sua religião. O livro de Mormon afirma ser um registro histórico real traduzido de placas reais que Joseph Smith desenterrou de uma colina em Nova York. Se esse fosse um relato genuíno poderíamos estudá-lo como se estuda qualquer outro livro histórico. Doutor Charles Crane escritor, professor universitário especialista em arqueologia mormon. Lendo o livro Mormon descobrimos uma história inteiramente diferente. Ao invés de ser um registro de fatos reais tenho examinado mapas e rebuscado informações arqueológicas porém confesso que jamais encontrei a terra de Zaremoa. Onde é que fica o vale de Nimrod? E onde é que são as planícies de Nesera? Eu confesso que jamais encontrei o registro de qualquer cidade mencionada no livro de Mormon. Abrimos o livro de Mormon e nada achamos. Não há idioma nefita, não existem cidades nefitas, não há nenhum mapa e nenhum livro de Mormon. Não se pode localizar qualquer local, não há evidência de sua veracidade, nem tanto assim como um registro histórico. Dr. Richard Fells, PhD, escritor, conferencista e arqueólogo. Nunca escavamos qualquer artefato que mesmo remotamente se relacionasse à alegada civilização que os Mormons dizem ter existido nos Estados Unidos, na América Central e na América do Sul. Nenhuma prova arqueológica tem sido achada para autenticar o vasto império americano descrito no livro de Mormon. Porém, a arqueologia tem provado a existência de todas as grandes civilizações, incluindo as dos tempos bíblicos. Por exemplo, estas moedas mencionadas na Bíblia, o ciclo, a dracma, o seitil, que têm sido achadas em abundância. O que descobrimos no livro de Mormon? Em Alma, capítulo 11, versículos 5 e 19, há uma lista de moedas usadas por aqueles povos. Há o serene de ouro, o seão de ouro, o chum de ouro. Havia moedas menores, o chibon, o chibum e o lia. Seria preciso dizer que nenhuma dessas moedas jamais foi encontrada. Muitas pessoas não compreendem o livro de Mormon. Essa é a narrativa do povo que ocupava o continente americano, América do Norte, Central e do Sul, desde 600 a C até cerca de 420 de C. Há muitas evidências, naturalmente, de que haviam pessoas vivendo naquelas regiões. Eu sou levado a crer, com base nas pesquisas, que não se trata de um relato real, mas de um conto de fadas, como Alice no País das Maravilhas. Décadas de pesquisas por arqueólogos mórmons não puderam descobrir qualquer indício do povo, dos locais ou dos eventos descritos no livro de Mormon. Missionários mórmons do mundo inteiro estão convertendo pessoas à igreja mórmon explicando que a arqueologia tem provado que o livro de Mormon é verdadeiro. Uma das escrituras, obras padrão da igreja chama-se A Pérola de Grande Valor. Ali há o livro de Abraão que Joseph Smith disse ter sido traduzido de fragmentos de papiro que ele comprara de um empresário que estava viajando pela área. Por volta de 1842 sem conhecer a língua egípcia ele traduziu os fragmentos para a forma do livro de Abraão. O manuscrito ficou desaparecido até 1967 agora porções deles foram redescobertas e famosos egiptólogos agora o têm examinado e traduzido e viram que ele nada tem a ver com o tempo de Abraão. Joseph Smith não acertou ao menos uma palavra em toda a tradução. De fato ele tomou uma pequena letra parecida com o E invertido e a traduziu por 76 palavras com sete nomes. Bem, há coisas embaraçosas para a igreja. Admiro-me realmente do grande número de pessoas inteligentes que estão na igreja mórmon aceitando coisas que não podem ser provadas. Ficam tão cativas que têm medo de examinar. Por diversas vezes eles têm admitido que ao invés de se assentarem e estudarem conosco preferem aceitar o que dizem esses líderes. A igreja mórmon tem um profeta vivo cujas palavras abafam a mídia ou qualquer escrito mórmon anterior. Assim, o profeta Spencer W. Kimball em meio a crescente pressão social e problemas raciais no Brasil recebeu uma revelação divina que o capacitou a suspender a maldição contra os negros que até pouco tempo eram obtidos pela igreja mórmon como baixos nos seus hábitos desajeitados inferiores na aparência desprezados e geralmente sem a bênção da inteligência normal. O profeta Brigham Young havia dito antes que qualquer mórmon que se casasse com um negro seria morto na hora e que essa lei sagrada era inviolável. Numa publicação mórmon eu li um artigo do atual profeta da igreja onde ele descrevia o seu poder como presidente da igreja dizia-se ser basicamente o elo entre Deus e os homens. Cremos que o profeta mais importante é o profeta vigente da época assim quando ele fala como profeta cremos que é como se o senhor estivesse falando. A teologia da igreja mórmon não está baseada na avaliação das provas bíblicas mas se baseia principalmente no ardor no peito. Eles afirmam que isso é o que você deve procurar. Quando os missionários mórmon chegam à casa de alguém falando sobre o livro de mórmon ou sobre o profeta Joseph Smith pedem que a pessoa ore para receber o ardor divino no peito que eles têm. Isso provará que Joseph Smith é um profeta de Deus e que o livro de mórmon é a escritura real. Assim trata-se de uma avaliação subjetiva. A escritura não é para ser examinada. Eles nos encorajam a ler o livro de mórmon e não a ler a bíblia mas sim a orar para sabermos se o livro de mórmon diz mesmo a verdade. Quando falamos sobre essas coisas com os mórmon alguns dizem não me importa se cada profecia de Joseph Smith estiver errada eu senti o ardor no meu peito e vi que a igreja é verdadeira. Pergunto você já o submeteu a prova dizem não preciso pôr a prova tenho ardor no meu peito acreditam totalmente em tudo quanto é mórmon O que você verá agora é uma autêntica e inédita reinterpretação das cerimônias secretas do templo mórmon que a maioria dos mórmons nunca assistiu e os que as viram juraram nunca revelar o segredo sob pena de morte. Na execução da penalidade levantamos a mão direita espalmada com o dedo polegar em ângulo reto sob a orelha esquerda fazendo passar rapidamente pela garganta até a orelha direita e deixam-se cair na mão naturalmente. Todos nós que já passamos pelo templo juramos solenemente consentir que nossas gargantas fossem cortadas e que nossos corações e órgãos vitais fossem arrancados. A execução da penalidade é representada passando-se o polegar rapidamente pelo corpo e deixando-se cair na mão naturalmente. No casamento celestial no templo os cônjuges são selados um ao outro para o tempo e a eternidade em rituais tipo maçônico. Sem o ritual ninguém chegará à presença de Joseph Smith para tornar-se um deus. irmão José Prats tendo autoridade eu te lavo em preparação para receber a tua unção em lugar e a favor de João Alves Campos falecido para que fiques limpo do sangue dos pecados desta geração. Irmã Nelson Brandão eu te lavo em preparação para receber a tua unção em lugar de... Elisa Barreto Elisa Barreto falecida para que fiques limpo do sangue dos pecados desta geração. Eu lavo a tua cabeça para que teu cérebro e tua mente fiquem claros e ativos. Teus olhos para que eles sejam claramente entre a verdade e o erro. Milhares de cerimônias ocultistas são realizadas a cada dia pelos mortos para que também recebam os benefícios do mormonismo. Os mormons têm sido encorajados a ter encontros com os mortos e vez por outra os demônios personificam mortos e aparecem os mormons dizendo que se converteram ao mormonismo no mundo espiritual e querem que sua genealogia seja pesquisada. Teus longos para que sejas frutífera e te multipliques e enchas a terra alegando-te em tua posteridade. Teus órgãos reais em destinos para que sejam fortes e saudáveis e possam cumprir suas funções. Teu peito para que receba puros e virtuosos princípios. Nosso profeta vivo disse-nos que a igreja tem três propósitos. Um é proclamar o evangelho de que temos falado. O outro propósito é perfeiçoar a vida dos santos. E o terceiro é redimir os mortos. Consequentemente ocupamos-nos na pesquisa de nomes e lugares de nascimento de nossos familiares bem como de todas as pessoas possíveis. Uma grande característica que distingue a igreja mormon de todas as grandes religiões é seu fanático programa de evangelizar os mortos. A igreja mormon opera o maior centro genealógico do mundo com mais de 600 funcionários que ficam classificando e catalogando recenseamentos, registros, documentos e testamentos. Esta informação é microfilmada e guardada aqui 32 quilômetros fora da cidade do Lago Salgado. eu faço a pesquisa levo seus nomes ao templo e os batizo e então selo-os na casa do senhor como unidades familiares. Quando um mormon qualquer entra no templo para receber seus endowments recebe um par dessa sagrada roupa de baixo e então é instruído a usá-lo o tempo todo. Supostamente essa roupa é mágica é uma peça super poderosa e que resguarda a pessoa do mal se ela está vivendo o evangelho mormon. Mas para falar francamente talvez seja a peça menos atrativa e afirmo a mais desumanizadora do mundo. Não há estatísticas que mostrem que esses garments do templo resguardaram alguém de qualquer coisa. Embora os mormons digam que esses garments por causa do seu poder mágico têm salvo pessoas da morte no fogo e de todo tipo de mal e acidentes. Ou elas vão ao hospital para ter neném mas recusam-se a tirar a roupa ao ponto do médico ter de cortá-la para o neném nascer. Depois de ajudar minha avó a banhar-se e sair da banheira e enxugavam em sua perna esquerda punhamos o garment limpo na perna esquerda e só então ela tirava o garment sujo da perna direita. O garment tem que ser usado em contato com a pele com suas outras roupas íntimas por cima dele. Ele protege o corpo. É como um amuleto. É uma superstição. Joseph Smith estava muito envolvido com o ocultismo. Ele tinha uma pedra de evidente que usava como bola de cristal para adivinhar o local de tesouros escondidos e traduzir as placas de ouro. Em 1826 Joseph Smith foi preso e condenado pois fingia encontrar tesouros escondidos com a pedra. As marcas especiais nesse garment tornam-na um amuleto especial chamado talismã. Na bíblia satânica de Anton LaVey sobre a divisão chamada nomes infernais eu quero mostrar-lhe algo. Aqui está o deus mormo rei dos necrófilos deus dos mortos vivos. Os que o seguem são chamados mormons. Nós não podemos chegar assim a tal conclusão. Poderia ser mera coincidência. Os mormons são obcecados por genealogia cerimônias e ritos templários pelos mortos que creem poderem visitar os vivos e que podem converter ao mormonismo até no túmulo. Em chinês mormon significa portas do inferno. Por isso os missionários têm problemas em Hong Kong por exemplo. Evitam o termo mormon ao tentarem converter os chineses. John L. Smith escritor e pesquisador do poderio da igreja mormon. A igreja mormon é a segunda maior instituição financeira a oeste do rio Mississippi. A igreja mormon exerce poder econômico com maior eficiência que qualquer outra religião organizada no mundo. Tem a companhia de seguros Beneficial Life com 470 milhões de dólares. O Deseret Management and Trust Corporation hospitais, escolas, apartamentos e fazendas. É grande acionista do Los Angeles Times. Possui emissoras de televisão e rádio e a cadeia de lojas e departamentos de CMI. Tem vastas terras em todos os 50 estados americanos, no Canadá, na Europa e em cada continente. Dois terços de suas propriedades são isentos de impostos. Bilhões de dólares são extraídos dos membros da igreja a cada ano com seu programa de dízimos obrigatórios. É difícil dizer o que a igreja mormon realmente possui. Alguém disse que o próprio profeta mormon poderia não saber porque podem ter comprado algo ontem ou vendido algo hoje. Os mormons têm uma enorme parte do Havaí. São uma das principais instituições financeiras da região. Quem vai ao Centro Cultural Polinésio é convidado a visitar o Templo Mormon. Depois do Templo de Lago Salgado, o Templo do Havaí é o mais visitado do mundo. Eles apresentam a Igreja Mormon no filme e fazem a pessoa deixar sua assinatura. O nome e o endereço da pessoa são então enviados a um missionário da área onde ela reside. Pouco depois de ela voltar de sua visita ao Templo do Havaí, é visitada pelos missionários mormons que indagam se ela gostou de sua visita ao Templo e se quer saber mais sobre a Igreja. Usando esse método para compartilhar as doutrinas mormons com as pessoas. Eles têm outros modos de recrutar membros como missionários de porta em porta, centros para visitantes, milhares de grupos de escoteiros e instituições educacionais e através da cadeia de hotéis Marriott onde a literatura mormon é posta em cada quarto. Apesar de toda conversa de construção de uma sociedade ideal, o estado de Utah que é 70% mormon encabeça a nação em número de falências e fraudes e também é um líder em número de divórcios, suicídios, abuso de crianças, gravidez de adolescentes, doenças venérias e bigania. Há muitos na igreja que têm dificuldades para acreditar nela, outros não creem sob hipótese nenhuma. Após cinco ou seis meses dentro da igreja mormon, meu filho notou o seu engano, uma das coisas que o fizeram duvidar foi a idícola ideia do mormon de alguém tornasse-se um deus. Eu me lembro de quando fui falar com o bispo, foi um pouco antes de eu resolver deixar a igreja e eu então perguntei a ele, bispo, onde está o amor nessa igreja? E com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, eu lhe disse, não me sinto amada, nós ouvimos toda essa conversa sobre o amor e de como estamos cuidando de todos e da noite familiar. Mas onde está o amor? Por que não me sinto querida? E ele ficou sentado, olhando para mim como se não tivesse qualquer sentimento. O mormonismo menospreza a Bíblia, menospreza todas as outras igrejas para que os mormons que perderem a fé no mormonismo pensem que nada existe nelas que tenha valor. Eu acreditava que se a igreja mormon não era verdadeira, não havia igreja verdadeira. Eu tinha um daqueles testemunhos ardentes da igreja mormon. Quando eu estava crescendo, durante a infância, minhas irmãs, meu irmão e eu éramos muito amigos. Nós éramos grandes companheiros. Desde que saí da igreja mormon, minhas irmãs cortaram completamente sua amizade comigo. Uma das regras da igreja mormon é que se alguém quiser entrar no templo não pode associar-se a membros apóstatas e é assim que me chamam. Depois que deixei a igreja, as coisas me daram. Meus amigos não falavam mais comigo. E embora eu tivesse, tivesse deixado voluntariamente a igreja, ao perceber que ela é falsa, eu fui escomungada da igreja mormon. Escomunhão é um termo pejorativo. Com raras exceções, quase todos os nossos amigos mormons romperam a amizade anúncio. Fui posta de lado. O namorado que eu tive durante todo o ano que estudei na BYU rompeu o namoro. Ele estava se preparando para a missão. Não queria falar comigo. Disse-me de choque, você não irá comigo ao templo e pronto. Seus colegas tiveram ordem de não falar comigo. Nossos dois filhos na época estudavam na universidade e trouxeram alguns jovens mormons para conversarem comigo. Eles me contaram que alguém no Instituto Mormon havia dito que fomos excomungados por motivo de adultério. E essa é a maior mentira que já existiu. Em Milda, é muito difícil alguém deixar a igreja. Isso é publicamente. Em primeiro lugar, a ameaça é o seu emprego. Talvez seu patrão seja mormon. Isso pode ameaçar seriamente seu lugar na firma. Eu sei de muita gente que trabalha para a própria igreja, temendo perder a sua posição. Outras pessoas temem o divórcio. Conheço pessoas em altas posições na igreja que não acreditam no mormonismo. Eu conheço mormon que me disse que de modo algum crê no mormonismo. Faz pouco tempo, o marido de uma família mormon começou a fazer indagações. Chamou ao telefone uma noite e disse eu sei que o que você está dizendo é verdade, não há dúvidas em minha mente. E não posso achar falhas em suas razões. E acrescentou eu tenho medo danado de perder minha esposa, os filhos e meu negócio porque se eu falasse sobre o que descobri, eu perderei tudo. O motivo de muitos é que o mormonismo é um bom lugar para se criar a família. É a estrada fácil. Se você está lá e já faz parte da coisa, por que provocar barulho? O maior perigo e que me levou para dentro é que pensei que fosse uma igreja cristã. Mas não era uma igreja cristã. Era uma seita. Ao invés de ler uma das obras padrão da igreja, eu li a Bíblia. Eu comecei a ler e resolvi que a leria de capa a capa. No terceiro capítulo de Gênesis, eu consegui entender como Eva foi convencida por Satanás para comer do fruto, para tornar-se como Deus. E no capítulo 14 de Isaías, Lúcifer foi expulso do céu porque queria ser igual ou maior que Deus. Comecei a estudar a Bíblia, tomei conhecimento do Jesus verdadeiro, do Deus verdadeiro e comecei a entender que o Deus do mormonismo não é o Deus da Bíblia. Obedecíamos a palavra de sabedoria, íamos às reuniões, pagávamos o dízimo, fazíamos a noite familiar, fazíamos tudo o que se esperava que fizéssemos. E quando tornei-me cristã, notei que eu não era a pessoa boa que tinha pensado ser, pois Deus revelara o nosso orgulho interior, nossos problemas interiores, as coisas que não vimos antes por estarmos ocupados com coisas externas. Estávamos tão satisfeitos com essas coisas que pensávamos que todo o resto ia bem. Sentíamos solitária como criança na igreja, solitária como pessoa casada na igreja, solitária como solteira na igreja. Mas quando conhecia Jesus, sabia que havia alguém, alguém que ficaria comigo o tempo todo. Lembrei-me que devia pedir que Jesus viesse ao meu coração. Ouvi minhas amigas crentes dizerem isso. Dobrei os joelhos um dia quando estava sozinha e pedi para Jesus entrar no meu coração. Eu não sabia o que estava fazendo, mas quando me levantei, havia nascido de novo. Eu descobri que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não uma organização. A vida toda eu procurei algo na igreja mórmon, mas eu não podia definir o que estava buscando. Quando a mãe aceitou a Cristo, ela compartilhou dele comigo. Eu vi alegria na vida dela como nunca vira antes em todas as suas atividades na igreja mórmon. E era o que eu precisava. Eu estou muito grato a Deus que toda a nossa família, minha esposa, eu mesmo, sete filhos queridos, saímos da igreja mórmon e conhecemos Jesus Cristo de maneira pessoal. Senhor Decker, Senhor Baird, acho que não poderemos aceitar o seu caso. Mas há fraudes, decepções deliberadas, famílias e vidas sendo destruídas. Os senhores não têm dinheiro para lutar contra os mórmons. Eles têm bilhões. E isso se arrastaria por anos? e eles têm os recursos. Os senhores nos levaram de ir de volta até Colóber, mas os jurados não nos acompanhariam. As seitas são protegidas sob o atual sistema legal. Continuarão a proliferar a custa de vidas humanas e famílias. Eis o que restou do meu filho Kip. Esta é sua última carta. Papai, te amo mais do que posso exprimir. Se possível, eu ficaria vivo por sua causa. Pois amo só você. Mas não é possível. Antes de tudo, devo amar a mim mesmo, mas não me amo. Uma estranha sensação de trevas e alto desprezo possou-se de mim. Infelizmente, devo ceder a essa sensação horrível. Essa turbulência só alguns entendem. Eu sei que você não entende a sensação de alto desprezo o que sinto. Essa é a única forma em que posso aliviar-me dessa sensação. Vá em frente e seja feliz. Te amo mais e as palavras podem imprimir. Seu filho Kip. Se deixasse hoje, o que sentiria mais? Deixasse o quê? A igreja? Deixasse a igreja? Eu prefiro morrer. Olá. Boa tarde, senhora. Gostaríamos de falar sobre a igreja de Jesus Cristo nos santos dos últimos dias.